Música Nesta terça-feira, dia de reunião das comissões permanentes do Legislativo, destaque para a de Economia, Finanças e Orçamento. A Cefor realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais do município no segundo quadrimestre deste ano. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Porto Alegre fechou os meses de maio a agosto com um déficit de R$ 212 milhões. Esse resultado negativo, segundo Rodrigo Fontenel, é reflexo do impacto da enchente em maio. Fontenel ainda falou do Recupera Poa, o programa de renegociação de dívidas da Prefeitura. Contribuintes da capital têm até 98% de desconto em juros e multas para regularização de suas pendências. A adesão segue até a próxima sexta-feira, dia 27. Outros detalhes você acompanha em nossos telejornais, no site da Câmara Municipal e também pelo nosso YouTube. Outros detalhes você acompanha em seus vídeos.